Eu não optaria a nada, vendo o jogo. Helder. Olha o Hel, grande cabeçada do Alex! Gol! Alex Mineiro, do Palmeiras! Atacou pelo lado, cruzamento preciso do Helder. Uma cabeçada que foi um chute do Alex Mineiro! Testa firme para o fundo do gol! Alex Mineiro, camisa nova! É ao lado de Marcinho do Flamengo e Guilherme do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols! Anderson ganhou do Kleber. Aí o Valdívia ganhou do Pablo. Erra o passe o Rodrigo Antônio, torcedor do Vasco fica a louca da vida! E o Palmeiras sai na velocidade adequada a quem está ganhando o jogo. Ela foi na dividida ali entre o Rodrigo Antônio e o Martinez, ganha de novo o time do Palmeiras. Kleber faz o trabalho, pode bater de pé esquerdo, tem o Alex lá pela esquerda, limpou para o pé direito, golaço! Gol! Kleber, do Palmeiras! Que lindo gol do Kleber! E brigou, limpou, cortou o Eduardo, toca no cantinho, para o fundo do gol! Kleber, camisa 30! Faz o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e um belíssimo gol em São Januário! Palmeiras, 2 a 0! Palmeiras, 2 a 0!